Eu percebo isso, com as redes sociais, às vezes é triste nós vermos notícias nas redes sociais de pessoas que ganharam prémios, de pessoas bem-sucedidas, de exemplos a seguir ou até artigos culturais de coisas, de histórias que nós devíamos ir ler e aprender um bocadinho e realmente eles não têm muito engagement, não têm muitos likes, não têm muitos comentários, poucas partilhas e não sei o quê. E depois há aquelas notícias sensacionalistas, não é? De que o CMTB, qualquer coisa que partilhe, toda a gente lhes casca e, portanto, depois o jornalismo acaba por ficar um bocado associado a isto, não é? Portanto, o jornalismo que eu tenho visto nas redes sociais, quer dizer, há jornalismo bom e há jornalismo mau, mas vê-se muito sensacionalismo, não é? Olhar muito para métricas, nós temos que ter engagement, temos que ter alcance, temos que ter visitas no site, há muito expressing, não é? Para cada vez mais os jornais, a mídia tradicional também monetizar os seus sites, é publicidade por todo lado, também lá nos sites da mídia tradicional, portanto, eles veem as redes sociais como um magnet, não é? Para atrair as pessoas para os seus sites e para depois monetizarem essas pessoas com anúncios dentro dos próprios sites e, portanto, o que é que atrai as pessoas na maioria das vezes? É sensacionalismo, portanto, as pessoas estão no Facebook para se interter e entretêm-se muito mais com este tipo de notícias que não interessam a ninguém, não é? Do que com artigos culturais e coisas que nos façam realmente aprender alguma coisa. Portanto, e depois o jornalismo acaba por ficar um bocado associado a isto, não é? O mau jornalismo. E vê-se muito nos comentários, não é? O que as pessoas lá vão comentar, falam depois muito, ah, isto não é jornalismo, isto não é jornalismo e por aí fora, porque realmente não interessa a ninguém, não é? Tchau, tchau. Tchau, tchau.